no Campeonato Brasileiro. Vamos olhar aí os melhores momentos para que o Maurício Noriega possa fazer a sua análise aqui sobre esta vitória do São Paulo, Noriega. Foi um boa noite lindo, amigos do Sport TV News. Foi um jogo muito equilibrado, né? Acho que a melhor definição para essa partida foi a do equilíbrio. E em alguns erros que aconteceram, em algumas polêmicas que devem seguir esse jogo em relação à arbitragem, acabou sendo resolvido o placar da partida. Um domínio do São Paulo por ter buscado um pouco mais o jogo dentro da sua proposta, está jogando em casa e o Bahia é muito bem armado para jogar no contra-ataque. A gente vai ver o lance daqui a pouquinho do pênalti, que foi marcado a favor da equipe do São Paulo. Um pênalti que o Bahia reclama e depois de ver a repetição com razão, que poderia e deveria ter sido marcado para o Bahia, que foi o pênalti. Esse é o lance do pênalti do São Paulo, que a gente está vendo aí do Tite, né? Que levanta o braço na bola, na barreira ali para ir em direção à bola, né? E essa bola, ela ia, não se sabe se pro gol ou pra fora, mas em direção ao gol. Ele acabou marcando o pênalti que o Rogério Senni converteu. No momento de equilíbrio do jogo. Vale registrar, né, que como a FIFA não considera dois dos gols do Rogério Senni, ele tinha feito aquele centésimo contra o Corinthians, mas aquele a FIFA disse que era o 98. Então esse hoje foi o centésimo para a FIFA, né? São 102 na conta do Rogério Senni do São Paulo. E o Bahia criou oportunidades, a gente viu uma ali com o Fael, chegou pelos lados do campo, uma equipe que tem uma velocidade muito boa no contra-ataque. E aí a gente vai ver, esse é o lance do segundo gol. Para mim esse tranco do Dagoberto com o Avni é normal, a bola estava muito mais para o Avni, foi um vacilo do Avni, e a definição do Dagoberto foi de frieza, de categoria, por cima do Lomba. E até nesse horário, nesse momento, o Bahia estava até saindo mais para o jogo, né, Lerga? Tentando ir para cima do São Paulo em busca de empate. Aí nesse contra-ataque aí, o Dagoberto foi muito esperto. Foi a questão do... o jogo, para mim, foi decidido nesses erros do Bahia. A gente vai ver o terceiro gol do São Paulo de novo, numa saída errada de bola do Tite, e que o Lucas aproveita, num momento que o Bahia de novo está no melhor. A gente vai ver as primeiras jogadas do segundo tempo, o Bahia perdendo chances de gol, criando e pressionando o São Paulo. Aí na saída de bola errada do zagueiro... Essa aí, ó. Olha o que acontece, ó. Entrega para o Lucas. Aí não tem jeito de segurar, o menino é muito rápido e também finalizou de maneira precisa. E isso aí com 5, 6 minutos do segundo tempo, matando qualquer chance de reação do Bahia, né? O Bahia tinha mexido, tinha colocado o Ricardinho, e estava começando bem o jogo. Mas aí acabou com qualquer possibilidade de reação e desmontou o sistema proposto pelo treinador com a alteração que ele fez. E aí mesmo com a expulsão do Pires, que acontece na sequência, nesse lance aí com o Jobson, né? São Paulo fica com 10 aí, com 10 minutos, mas a diferença já era muito larga, né? 3x0 já era muito complicado. Expulsão muito justa, né? Ele pega por trás, já tinha cartão amarelo, o paraguaio, o Pires, que chegou do São Paulo vindo do Serro Portem. A grande questão fica para aquele lance que não foi marcado o pênalti a favor do Bahia. Eu confesso, Milton, que no primeiro lance, olhando na cabine, é a primeira impressão que a gente tem, né? É, acho que foi ou não foi. Na primeira repetição de imagem também achei que não tinha sido o pênalti. Mas depois com a câmera aproximada...